Caros Headbangers, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lado B do Metal, sigam a gente no Instagram, continuem dando like, essa nova série que eu estou adorando gravar para vocês aí do outro lado da telinha, My Boxes, na qual eu vou estar dividindo todos os meus boxes e espero que gostem, tá bom? Então, em vários formatos, tá ok? Hoje eu estou com uma obra-prima aqui, guardada, essa caixinha aqui original ainda, esse papelão aqui já veio de Londres assim, tá? Bem legal esse box, vamos lá, simplesmente magistral, essa série aí, está todo mundo gostando, essa nova série, vou dividir com vocês o Super Sonic Ears, do grande e fabuloso Saba, era Ozzy, na qual todos os singles no formato compacto, mini-vinil, 7 empregadas, estão aqui, um box extremamente bonito, luxuoso, muito bacana, olha só, vamos lá, fazia tempo que eu queria gravar, e vamos dividir para vocês aí, dividir com vocês aí esse lindo, lindo Super Sonic, um pouco sabe da existência desse box, ele é bem raro, tá? Ficou bem caro também, infelizmente, comprei ele na pré-venda, na Amazon UK, veio direto de Londres, vários singles, se não me engano tem, acho que são 10 singles, olha só, e aí, ó, esse livro aqui maravilhoso, muito bacana, vamos lá, vamos dar sequência aí, a este grande episódio, essa série My Boxes, vamos lá, Wicked World, Evil Woman, tem várias músicas aqui bacanas, primeirão, primeirão, que veio, neste box, olha só, ó, do primeirão, mostrar o primeiro apenas, tá? Sempre eu falo, sempre eu reforço com os amigos aí, que queiram, sempre preservar seus discos, ó, eu acho um erro muito grotesco, das gravadoras lançarem um produto tão caro, olha só que lindo, ó, pela Vertigo, eu acho muito grotesco lançarem um produto desse nível e economizarem num plástico, você coloca, o disco vem de fábrica aqui, ó, aqui dentro, papel, papel é bem, bem legal, tudo bem, mas dentro do que você tira pra escutar e coloca, termina arranhando, então eu sempre tenho de reserva, ó, esse plástico específico pra disco de compacto, tá? Esse formato compacto aí, 7 polegadas, tá bom? Então, tenho vários plásticos, 7, 12 polegadas, pra CD, pra DVD, tenho vários, ó, então eu sempre, ó, pra preservar, obviamente, ó, do plástico, aí eu posso tirar e retirar, tá ok? Vamos ao segundo, que tem a Paranoide, a The Wizard, olha só que legal, gente, maravilhoso, maravilhoso, quem puder pegar este box, não deixe a gente pegar, ainda mais eu, né, como amante do... do Mad Men, não tinha como deixar passar, não foi barato, mas valeu cada centavo, comprei, como eu falei, na pré-venda na Amazon, ok? Esse aqui tem a Tomorrow's Dream, é, tem várias, a música Black Sabbath, olha, é muito bacana, muito linda, ó, capa encerada, olha só, simplesmente fabuloso, tá? Algumas faixas aqui, ó, ao vivo, Sabbath, Blood, Sabbath, Paranoide, Changes, tem várias aqui, olha aí, pessoal, cada foto maravilhosa do Ozzy, do Geezer Butler, do Tonayomi, todos esses singles aqui, japoneses, tá? Olha aí, capa encerada também, ó, olha só que lindo, simplesmente um sonho, né, esse box, nada mais, nada melhor que estar nessa nova série aí, My Boxes, vocês vão, aos poucos aí, compartilhando comigo e eu com vocês, e vice-versa, enfim, todos os meus itens, aos poucos aí, ó, Never Say Die, então vai ser bem legal, dividir com vocês todos esses, todos esses boxes que eu tenho, tenho bastante coisa, aí eu pensei, poxa, por que, por que não colocar, olha aí, as capas, ó, por que não fazer um, criar uma série My Boxes, não deu outro, ficou bem legal, tá sendo bem legal gravar, tá bom? Espero que gostem, muito obrigado a todos pelo carinho, e até o próximo episódio, Heavy Metal Fucking Roots.